Ei, gente! Eu vou lá na casa da minha vovó e vamos comigo! Isso mesmo! Nossa família Budi Ganga hoje vamos visitar a vovó, né, Lucas? Isso! Porque é aniversário do Lucas e o Lucas quer ver a vovó! Olha o presente dele! Que a mamãe e o papai dele dão a cesta de quilômetros e irmãs! Quantos anos você tá fazendo, Lucas? Dez! Dez aninhos, gente! Então vamos lá! Vamos lá, gente! A gente chegou na casa da vovó. Chegamos de surpresa! É! Vai lá, Lucas! Olha! Ah! Vem fazer surpresa pra vovó! Tá vendo! E essa não acontece de hoje de sua saúde! Pra você também! Olha como é que tá linda! Tá linda, né, vó? Nossa senhora! Eu adoro as lindas! Tá lindinho pra lá! Olha lá! Moça, apresenta sua vovó! Paciência, é minha vovó Terezinha! Essa é minha vovó Terezinha! Aí, gente, a gente veio cá comprar um bolo de aniversário pro Lucas surpresa pra cantar parabéns pra cantar parabéns junto lá com a vovó! Escolhi esse aqui pra ele! Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida! Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida! Viva pro Lucas! Olha na casa da vovó, gente! Tanto de cocó que tem! Cadê? Tem o que fica aqui, ó! Ela vai ficar com seu celular, é um iPhone! A Lucas tá com medo! Aqui, gente! Como ela chama, tia? Criança! Criança! A criança, gente! Aqui! Vou levar ela, Lucas! Não! O Lucas tá com medo! O cara acha que eu tenho mais medo do que... Tá com medo, Lucas? A criança? Ai! Tá com uma belezinha assim, ó! Ai, como é que ela fica com medo? Aqui é a pera de Natal! É! Comer ela no Natal, Lucas! Nem pensar! Aqui é o arranquinho de Natal! Nem pensar, né, Didi? Olha que mesmo dessa galinha! Nem pensar! Olha lá, gente! Pera aí, com o miguinho, ó! Ai! Primeira vez que eu tô pegando galinha, gente! Poxa, eu quero pelo dela, mas ela é macia, não! É pena? É pena! Primeira vez, ó! Olha que eu tô pegando, ó! Nunca peguei na vida! Eu é que morei aqui na Havana, eu vou muito tempo! Olha lá, criança! A Ellen! É hora de dar comida, fazer galinha! Olha os bonitinhos no meio, olha! Cadê? Olha lá, olha pra criança! Tem que responder, né? Ai, Lucas! Vem pra você ver, Lucas! Ó, belíssimo que eu não, hein! Vai, pega o milho ali e dá a galinha! Toma! Aqui, ó! O Lucas tá com medo! Tá com medo, Lucas? É, é assim que já tá? É! Ele pega assim, ó! Vai, tá bem devagar! Chuva de milho! Chuva! Daqui a pouco vão fazer uma comidinha, né? Ai, Lucas! Os ovos! O Lucas gosta de ovo! Olha o ovo, Lucas! Pega o ovinho pra titia! Vou pegar, tá limpinho! Vai pôr dentro do... Colocar aqui! É! Segura a vasilha! Ah, não cai, não! É só essa outra galinha vim! Pra colocar a cana? Pode! Pega um pra pé aí, mãe! Ó! Deixa eu pegar um! Nunca peguei ovo, tipo, assim, de galinha! Não! Tipo assim, né? Não! Só na geladeira! Esse daqui é pra pegar também? Pode! Aqui uma boa... Ontem ela botou e perdeu o ovo! Aí, ontem eu pus um pano ali! Aí, Lucas! Onde ela é? Ó, tá quentinho! Deixa eu ver! Deixa eu pegar! Pôr meio quentinho, ó! Olha a cor dessa aí! Será que tava rachado? Uma cor estranha! Nossa, cadê ele? Que é branquinho! Ah, branquinho! Uhum! Que é o Caipira! Lucas ama a pipoca da vovó tosinha! A vovó Tereza, gente! A vovó Tereza conhece como a vovó Terezinha, né?